Agora vamos falar da pandemia no Paraná. A Secretaria Estadual da Saúde registrou hoje mais 696 casos da Covid-19, além de cinco mortes que aconteceram no final de semana. As vítimas eram duas mulheres e três homens com idades entre 41 e 68 anos. O total de casos subiu para 208.251 e já são mais de 5.100 pessoas que perderam a vida para a doença. Curitiba registrou 40.549 casos, Londrina 12.546, Maringá está com 9.791 casos, Cascavel 8.726, Foz do Iguaçu ultrapassou 8.600 infectados, Ponta Grossa tem 5.642, São José dos Pinhais tem 4.913, Araucária está com quase 4.700, Paranaguá já registrou 4.670 moradores infectados e Toledo tem 4.111 casos.